Rrrrrrrrrrrrrrr Que delícia bebê! Lampa Sai Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Só porque falei com Mairacy Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei, oi, era assim, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Vem mulher, vem malandra, vai! Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Oh! Lambaçaia! Lambaçaia! Vem mulher! Só porque falei com o Maira assim Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente em mim Só porque falei com o Maira assim Ela puxou um facão pra mim Quando eu abracei a Yasmin Ela jogou água quente O problema é que ela mexe gostoso Essa malandra me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás O problema é que ela mexe gostoso Essa maluca me satisfaz Até murro na boca ela me pede Essa mulher tem arte do satanás Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela me mata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Tô namorando uma mulher psicopata Ela disse que se eu trair ela me mata Ela disse que se eu trair ela não precisa Ela disse que se eu trair ela me mata Oh, lambaçaia!